Não adianta eu me prostrar Se o meu coração não se entender Não adianta eu erguer minhas mãos Se o meu coração não se culpar Proscado Chama os meus pés Proscado Pedindo perdão Proscado O rosto do pó Proscado Minha adoração Enquanto muitos querem tocar as tuas mãos Pra mim basta teus pés Enquanto muitos querem ouvir tua voz Pra mim basta teus pés Enquanto muitos querem te abraçar Pra mim basta teus pés Confesso também quero tocar te abraçar Mas me basta os teus pés Abraça teus pés E beija teus pés Abraça teus pés Proscado Chora os meus pés Proscado Pedindo perdão Proscado 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 Com o rosto do pó Proscado Em a oração Enquanto muitos querem tocar as tuas mãos Pra mim basta os teus pés Enquanto muitos querem ouvir tua voz Pra mim basta os teus pés Enquanto muitos querem te abraçar Pra mim basta os teus pés Confesso também quero tocar te abraçar Mas me basta os teus pés Enquanto muitos querem teus pés